Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da terceira semana da Páscoa. O texto desta quinta-feira se encontra lá em João, capítulo 6, versículos de 44 até 51, que nos diz assim Naquele tempo disse Jesus à multidão Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos entender melhor esse texto do Evangelho. Nós estamos aqui dentro do chamado discurso do pão, que percorre todo o capítulo número 6 do Evangelho de Mateus. E aí vamos observar versículo a versículo. Primeira coisa que Jesus fala. Gente, isso é muito bonito, né? Porque até a nossa sede por Deus, ela brota da vontade de Deus. Bem estranho isso, né? Mas, na verdade, o nosso desejo de buscar a Deus é um desejo que Ele mesmo colocou em nosso coração. Quando Deus nos criou, isso é bem teológico e antropológico, tá bom? Quando Deus nos criou, Ele já nos criou para que nós pudéssemos amá-lo, adorá-lo, servi-lo. Porque Deus sabia que a verdadeira felicidade consiste em fazer isso. Deus nos criou com sede de sermos felizes. Então, no final das contas, todo o desejo de buscar a Deus brota antes do próprio Deus que infundiu em si nossos corações. Segunda coisa. Aqui vai falar que Cristo nos ressuscitará no último dia. Beleza, continuemos. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Qual o contexto desse discurso de Jesus? Quando o Evangelho de João foi escrito, nós temos muitas desavenças já entre o cristianismo e o judaísmo. E tem aquela dúvida, especialmente de quem vinha do judaísmo e que se convertia ao cristianismo, de realmente, Jesus é o Messias? Porque lá no Antigo Testamento se falava de um Messias. E quando nós olhamos esse versículo 45, Todo aquele que escutou o Pai, ou seja, quem busca fazer a vontade do Pai, todo aquele que deseja obedecer a vontade do Pai, vem até Cristo. Ou seja, Cristo é, de fato, aquele que Deus nos aponta para que nós possamos imitá-lo, para que nós possamos fazer da forma como Ele também fez. E aí, depois, no versículo 46, Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de Deus viu o Pai. Ou seja, Jesus diz, em outras palavras, que quem tem uma verdadeira intimidade com o Pai é o próprio Cristo. O Evangelho de João aponta claramente que Jesus veio da parte de Deus. Jesus é Deus. Ele revela que há trindade. Ou seja, fazer a vontade de Deus implica em cada um de nós conseguirmos a vida eterna. Fazer a vontade de Deus é a chave para irmos para o céu. Fazer a vontade de Deus implica em tudo isso. Ou seja, eu preciso, lembrando, repito lá no primeiro versículo, que eu faço a vontade de Deus porque Ele antes me incita a isso. E depois diz no versículo 48, Eu sou o pão da vida. Já refletimos isso em vídeos passados. Amados irmãos e irmãs, aqui eu trago uma importante reflexão sobre a Eucaristia. Muita gente acha que basta comungar e que eu já estou pronto para ir para o céu. Mas toda comida, ela precisa ser digerida dentro de mim. Vamos ter um pouquinho dela de biologia. Eu me alimento de alguma comida. E aí aquela comida tem carboidrato, tem proteína, tem gordura, tem sais minerais, enfim. Tem tudo, vitaminas, etc. Imagina que eu como a comida, engulo a comida, não permito que ela fique no meu estômago, quando a gente está meio que doente, e a gente é automaticamente colocado para fora. Seja por vômito, seja nas fezes, por exemplo. Note que aquela comida não vai fazer o efeito coerente. Ela precisa passar um tempo no meu estômago. Tudo aquilo precisa ser quebrado para que ele possa nutrir. A mesma coisa acontece com a Eucaristia. Uma vez que a Eucaristia também é alimento, e ele nos nutre, é isso que o Catecismo da Igreja Católica nos fala, a Eucaristia nos nutre. O batismo a gente nasce como toda criança nascida, agora eu preciso de alimento para me nutrir, e o alimento que a Igreja oferece é a Eucaristia. Eu preciso permitir com que a Eucaristia permaneça em mim, para que ela possa ir me transformando, para que eu possa, aspas, ir obtendo as vitaminas, as proteínas, os carboidratos que vêm da Eucaristia. Ou seja, não é a quantidade de vezes em que eu comungo, mas é o quantos momentos, quantos dias a Eucaristia permanece em mim, me transformando e me configurando a Cristo. Repito, amados irmãos e irmãs, o que mais importa não é quantas vezes eu comungo, talvez por dia ou na semana, mas quantas horas a Eucaristia permanece em minha vida, o quanto eu tenho me tornado um homem e uma mulher, eucaristizado, o quanto eu permito com que o meu coração seja nutrido pela Eucaristia em minhas ações, meu jeito de tratar o outro, minha forma de conviver com as pessoas, seja também configurada pela Eucaristia. Por isso, convido você à luz dessa reflexão a pensar sobre isso hoje. Senhor, eu tenho permitido com que meu coração seja eucaristizado? Eu tenho sido um homem que reflete a Eucaristia onde eu chego? Eu tenho sido uma pessoa que, de fato, desejo com que a Eucaristia transforme as minhas relações, a minha forma de estar com as pessoas e por aí vai? Refletamos sobre isso nesse dia de hoje. Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.